Eu amo Porto Alegre, minha cidade. Amo suas ruas arborizadas, suas avenidas, suas praças e parques. Amo sua gente calorosa, mas também apressada, altiva e orgulhosa. E é por amar tanto assim Porto Alegre e sua gente, que eu me incomodo tanto com os problemas da nossa cidade. É verdade que problemas toda cidade tem, mas me incomoda ver que muito pouco está sendo feito para corrigi-los. Que nos últimos anos, nossa cidade em vez de avançar, está ficando para trás. Que muitos avanços que nós duramente conquistamos, estão ficando no passado. Me incomoda ver que os filhos da nossa cidade, não estão recebendo o cuidado e atenção que merecem. Este não é o caminho de uma cidade melhor. Por isso eu acredito que as pessoas vão querer mudar essa história. Obrigada Porto Alegre, estamos no segundo turno. E chegamos até aqui fazendo uma campanha limpa, digna, com a participação de gente de todos os bairros, de todas as idades, de todos os estratos sociais. Apresentamos as nossas propostas e mostramos como elas serão realizadas. E vamos continuar a fazer isso. Só que agora, eu e o meu adversário teremos exatamente o mesmo tempo na TV. Agora, a disputa será mais justa. Vamos poder detalhar mais o nosso plano de governo. Vou poder explicar melhor a você, porque quero ser prefeita de Porto Alegre. A você que votou em outro candidato ou candidata no primeiro turno, só peço que ouça com carinho as nossas propostas. E a você que votou em mim, quero agradecer de coração o seu voto. E peço que você me ajude nesse segundo turno a convencer as outras pessoas a votarem na nossa candidatura. Buscarmos votos de confiança. Nossa Porto Alegre está ficando cada vez mais pra trás. Nós temos que mudar isso. Acelera, Porto Alegre. A hora é agora. A menina Maria do Rosário chegou a Porto Alegre aos seis anos de idade. O pai, funcionário público e a mãe, dona de casa, vieram para a capital em busca de melhores condições de vida para os filhos. Criada no meio de uma gente simples no bairro do Paternol, Maria estudou em escolas públicas e, desde cedo, participou da Associação dos Moradores do Bairro. Sua personalidade, sua sensibilidade pelos problemas sociais, sua preocupação com as pessoas, começaram a ser formadas ainda na adolescência. Maria do Rosário militou no movimento estudantil secundarista e escolheu ser professora, formando-se em pedagogia. Lecionou na rede pública de ensino e militou no movimento sindical dos professores. Muito jovem, Maria do Rosário se elegeu vereadora por dois mandatos em Porto Alegre. Sempre com grande votação, também se elegeu deputada estadual. Hoje, cumpre seu segundo mandato como deputada federal. Experiente e atuante, Maria do Rosário acaba de ser eleita pelos jornalistas que cobrem o dia-a-dia de Brasília, uma das cinco melhores parlamentares do país e a melhor parlamentar do Rio Grande do Sul. É uma deputada mundialmente respeitada por sua luta na defesa das crianças e adolescentes. Como deputada federal, Maria já apresentou cerca de duzentos e quarenta projetos, relatou outros tantos e sempre lutou por Porto Alegre. Foi ela quem garantiu os recursos para a construção do metrô de Porto Alegre e ajudou também a trazer uma escola técnica federal para a cidade. Maria é experiência, competência, liderança para acelerar Porto Alegre. Vote Maria do Rosário, prefeita. Nessas eleições, Porto Alegre já mostrou que quer mudança, mas uma mudança de verdade. Se somarmos os votos das candidaturas de oposição, veremos que a maior parte da população quer um outro governo, um governo melhor para a nossa cidade. Vamos falar francamente, olho no olho. Claro que não é possível resolver todos os problemas de Porto Alegre de uma hora para a outra. Mas se não é possível fazer tudo, é possível sim fazer muito. Agindo com firmeza, com garra, com determinação. Buscando os recursos onde eles estiverem. Trabalhando em parceria e em sintonia com o governo federal, vamos colocar Porto Alegre de novo na frente. A nossa cidade já foi exemplo para o Brasil e para o mundo. Não é hora de se contentar com pouco. Precisamos acelerar o nosso passo. Porto Alegre está perdendo a chance de dar um salto no desenvolvimento econômico e social. O futuro começa agora. Começa com um cuidado maior com a saúde. Começa com um transporte público mais eficiente. Começa com a educação de qualidade. O futuro começa com os nossos jovens tendo mais oportunidades. Nós temos propostas concretas e viáveis para acelerar Porto Alegre. E vamos fazer isso juntos. Uma experiência de sucesso na saúde. Para melhorar a saúde, Maria vai atrás das soluções que deram certo. Como os centros de especialidade em saúde. Uma experiência de sucesso da Prefeitura de Belo Horizonte. Maria esteve lá e viu como os centros conseguem atender a população com muita eficiência. Sabe o que eu percebo aqui? Esse mês todo, vontade de fazer as coisas. São várias clínicas em diversas especialidades médicas. De otorrino a cardiologia. Daqui bem mais confortável, bem melhor. O atendimento melhorou muito. Eu ia ser atendido rapidinho. Não tem que pegar muita fila. Maria quer estabelecer em Porto Alegre o sistema de encaminhamento do paciente para os centros de especialidades através das equipes do programa de saúde da família ou pelas unidades básicas de saúde. Centros de especialidades em saúde. O Lula ajudando a Maria, a saúde de Porto Alegre com certeza vai melhorar. Porque com a ajuda do governo, incentivo do governo, acho que tem tudo para dar certo. Com o Lula e Maria para o Porto Alegre mudar. Isto é experiência. Quando governou Porto Alegre, a Frente Popular criou o programa socioambiental para tratar o esgoto e despoluir o Guaíba. Isto é usar a experiência para fazer o novo. Agora Maria vai fazer mais pelo meio ambiente, concluindo o socioambiental e implantando o projeto Lixo e Luz. Uma usina capaz de transformar lixo orgânico em energia elétrica para trinta mil casas. Isso é a novidade que Porto Alegre precisa. Porto Alegre na frente, Lula e Maria. Acho que com o apoio do governo do Lula, não tem para ninguém. Tem que ser Maria do Rosário. Eu vou de Maria do Rosário. Que dia será? É Lula lá e Maria aqui. Isto é experiência. Quando governou Porto Alegre, a Frente Popular criou as escolas de educação infantil, as creches comunitárias e aumentou de vinte e nove para noventa e dois o número de escolas municipais. Isto é usar a experiência para fazer o novo. Agora Maria vai ampliar as vagas na educação infantil, implantar a escola de tempo integral e abrir as escolas municipais à noite, com cursos profissionalizantes para jovens e adultos. Com o Lula e Maria, a educação vai voltar a ter qualidade. Se estiver aqui em Porto Alegre com a Maria do Rosário, poderemos ter muito mais chance e oportunidade de ter nossos filhos na faculdade. E eu tenho certeza que com a Maria do Rosário aqui, junto, a nossa educação vai melhorar muito mais. Com o Lula e Maria, a cidade vai voltar a ter saúde. Programa Olho Vivo, vigilância vinte e quatro horas. Com o Programa Olho Vivo, Maria vai instalar em Porto Alegre uma central de monitoramento como a que existe em Campinas. O grande destaque da central de Campinas é que o serviço ganha mais eficiência com a união de forças. Cinco órgãos municipais trabalham juntos para garantir mais segurança e um melhor atendimento à população. Nós precisamos de uma mulher que tenha a garra que trabalhe. É Lula e Maria, Maria e Lula, não tem pra ninguém. Acho que ela já tem uma boa experiência política e está preparada para ser a prefeita de Porto Alegre. Maria do Rosário, porque eu acho que é o melhor. É Lula e Maria, estamos lá. Treze na cabeça. Porto Alegre é só querer que amanhã será outro dia cheio de coragem, de força e autoestima Pra dar a volta por cima, só queremos saber do que pode dar certo Meu coração bate forte, quer Maria por perto A gente quer mudança, de novo a esperança Deixa Maria cuidar, vem Maria Pra levantar Porto Alegre agora é Maria Eu quero um novo dia de alegria Pra levantar Porto Alegre agora é Maria Maria do Rosário, do trabalho da paixão Maria da criança, das novas ideias da renovação A gente conhece, a gente respeita Maria do Rosário, do Rosário prefeita Deixa Maria cuidar, vem Maria Pra levantar Porto Alegre agora é Maria Eu quero um novo dia de alegria Pra levantar Porto Alegre agora é Maria Pra levantar Porto Alegre agora é Maria Eu quero um novo dia de alegria Pra levantar Porto Alegre agora é Maria Maria do Rosário, para ser